Uma nova mulher Gente! Agora dela! Que legal! Bom dia, gurias! Olha onde eu já estou! Em casa! Sim, chegamos essa madrugada Chegamos 2 da manhã em casa Capotamos E cá estou pra gravar um vídeo pra vocês Mostrando a minha rotina hoje Organizando as coisas Colocando a vida em dia Após as férias Hoje é dia 7 de janeiro Então hoje o ano Oficialmente começa pra mim Tenho muita coisa pra fazer aqui em casa Principalmente coisa de limpeza Assim, lavar roupa Porque, né, nas férias a gente Acaba acumulando coisas Vai deixando na mala Teve um casal de amigos nossos Vocês sempre perguntam, né, onde que a gente deixa Os cachorros quando a gente viaja Geralmente a gente deixa em hotel Em hotel pra cachorro Mas dessa vez temos um casal de amigos Muito, muito, muito querido Que vieram passar 15 dias aqui em casa Pra cuidar da nossa casa E cuidar dos nossos cachorros Então, eles ficaram aqui em casa Cuidando de tudo pra nós Foi muito legal porque a gente prefere mil vezes Deixar os nossos cachorros em casa Do que em hotel Inclusive A minha peleleca tá aqui Oi, filha Dá oi pras gurias, amor Fala Oi, gurias Tudo bem? Oi? Pensa na festa que ela fez ontem Quando a gente chegou Gente, uma algazarra Que vocês não fazem ideia Duas da manhã A rua toda dormindo E a Pérola fazendo folia Olha, deixa eu mostrar pra vocês Que agora eu sou uma pessoa bronzeada Men, olha isso Tô super bronzeadinha, gente Peguei bastante sol lá no meu pai O tempo tava lindo em Itapema Tinha piscina Então acabei nem gravando vlog pra vocês Porque realmente decidi aproveitar Com a minha família mesmo Voltei cheia de energia Prontíssima pra esse 2021 Agora chega de blá 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 E vamos arrumar as coisas Porque olha o que me aguarda Uma mala aqui O meu moletom de viagem ali E o que? Só quatro malas aqui Pra gente organizar Tô até de pijama ainda, gente Então, filha Bora trabalhar Que tem muita coisa pra hoje Bora lavar roupa, gente Já troquei roupa de cama ontem Troquei também as toalhas Coloquei tudo aqui no cantinho E agora eu vou descer com isso Pra gente começar a maquinada de roupa E se não bastasse Tudo que eu tirei ontem pra lavar O nosso cesto está cheio De roupa de cama também Coisas antes da gente viajar Isso que eu nem comecei a abrir As malas de viagem Então, temos muita coisa por aqui E rezar pro tempo ficar bom Pra gente poder fazer Umas cinco maquinadas de roupa Já sou uma nova mulher Fui lá dar um tapa no visual, né, gente Passei protetor no rosto Passei um balmezinho labial E agora a parte que eu mais tava ansiosa Pra chegar em casa Depois de ver meus cachorros Depois de dormir na minha cama Era ver os recebidos Que chegaram final de dezembro Tô aqui, ó Com nada menos do que Acho que quatro caixas De recebidos Então eu vou abrir Pra ver o que é Dou um spoiler pra vocês Porque teremos vídeo De recebidos de dezembro Gente, Colônias da Ná Cardoso Da Ciclo Ciclo Cosméticos Vou mostrar rapidão Veio assim em caixinhas, ó Não vou abrir Vou abrir só pra vocês Não recebidos Mas chegou também hidratante, ó Hello, hello Na Cardoso Biciclo Muito legal, né, gente Amei Gente, olha o tamanho Dessa água termal da Avene Socorro A Avene comemora 30 anos Eu amo a Avene, gente É uma das minhas marcas favoritas Como eu disse Não vou dar spoiler Não vou abrir muito pra vocês Não vou dar spoiler Mas não vou abrir as embalagens pra vocês Porque teremos vídeo de recebidos E tem mais caixa Gente, chegou algo que eu queria muito testar Muito, muito, muito Que era esse protetor aqui Da La Roche Ele tem essa pontinha pra cima aqui Ele é um Antelius 60 Eu acho que ele é com cor Tomara que a cor dê pra mim Tomara, gente Tomara Porque geralmente fica escuro Esse daqui Não diz a cor dele, eu acho Acho que não diz a cor Não sei se dizem que é aquela cor universal Mas eu vou testar E mostrar tudo pra vocês Ai, fiquei muito feliz, gente Recebi da La Roche Gente, que estiqueza Gente, recebi da Natura Na verdade, da minha consultora Natura Que é a Talita Vou deixar pra vocês o Insta dela aqui Ela sempre me manda muitos produtos da Natura Sempre os produtos que eu escolho Lançamentos e tudo Então vou mostrar pra vocês Rapidão a caixa Olha isso, gente O tanto de produto Que veio da Natura Ai, que delícia Não vejo a hora de testar tudo, gente Olha Nossa, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produtos Gente 9 isso? 8 ou 9 produtos? Ai, gente Eu sou tão grata com as coisas que eu recebo Sério, vocês não fazem ideia Eu sou assim, muito agradecida Porque eu sei que é resultado de um trabalho de muitos anos Então, muito obrigada para as marcas Que sempre me enviam mimos E se você tiver uma loja Ou se você quiser enviar uma cartinha Sendo seguidora mesmo Me manda uma direct lá no Instagram Eu vou deixar aqui pra vocês o meu Insta Me manda uma direct pedindo um endereço pra enviar E eu vou receber tudo certinho Tá bom? Agora, gente Seguimos o dia, né? Que não é só de receber do que se vive uma boglera Gente, e o calor dessa criança que sega tá deitada aqui no chão Tá calor, minha periquita O irmão dela tá lá debaixo da mesa, ó Conseguem ver o canelinho lá embaixo? Ele sempre fica embaixo da mesa Siga, tá muito calor aqui na minha cidade, gente Tá muito, muito calor Aí eu deito no chão pra ficar mais fresquinho Isso que eu tomei banho ontem Eu tô bem limpinha A cara dela A cara dela A cara dela Ai, meu Deus E nariz da mamãe Ai, nariz da mamãe Gostosa Sabe quando você não sabe nem por onde começar a fazer as coisas que tem que fazer em casa? Não sei nem por onde começar Graças a Deus que hoje a faxineira veio Porque às vezes eu chamo help, né? Porque que nem assim, quando a casa tá muito, muito suja Daí eu tenho faxineira Então ela chegou Tá limpando lá em cima Então graças a Deus eu não vou precisar fazer a faxina da semana Mas a questão de roupa, de organização, de malas É tudo comigo E além disso Eu quero fazer as minhas metas Que eu só fiz no celular Ainda não passei pro computador Quero fazer cronograma de vídeos Que eu também já anotei no celular Falta passar pro computador não Pro papel Vocês sabem que eu gosto de fazer tudo no papel Mas eu preciso que a casa esteja limpa Pra eu começar a tirar as coisas da mala E organizar Não quero fazer isso com a casa suja, né? Então eu tô meio perdida aqui Pra falar bem a verdade E aí daqui a pouco eu vou fazer almoço Tô aqui com o meu café Agora são acho que umas 10 e meia da manhã E aí eu descongelei um bacon e uma calabresa Porque aqui em casa não tem nada Eu preciso muito fazer mercado Eu vou amanhã fazer mercado Porque realmente nossa casa tá assim, zerada Então tô fazendo o que tem, né? De almoço E aí, gente Tenho que colocar as coisas em ordem Mas ao mesmo tempo tenho que esperar A casa ficar limpa, cheirosinha, organizada Pra daí começar a abrir as malas Tô esperando terminar de bater uns panos Que estavam na máquina Na hora que eu fui Eu fui colocar a roupa de cama Eu vi que tinha uns panos pra bater e limpar Então deixei eles batendo Agora eles estão terminando de bater Vou fazer mais uma maquinada E assim a gente segue o baile Chegou a hora do almoço Aqui eu tenho dois pedaços de bacon E tenho um pedaço de calabresa Então eu vou fazer um molho branco E vou fazer um macarrãozinho pra gente almoçar Então vou deixar a bateria da câmera carregando Porque tá no final da bateria Enquanto eu faço a comida Eu já venho mostrar pra vocês como ficar pronto Já mostrei em vários vídeos Por isso que não vou mostrar o passo a passo Eu pico tudo Refogo e coloco creme de leite Só Prontinho gente Macarrão Só tinha integral Então fiz integral mesmo E aqui é calabresa e bacon Com o molhinho de creme de leite Que eu falei pra vocês É muito fácil Eu nem tempero Porque o bacon e a calabresa já é salgado Então eu não tempero Só coloco creme de leite mesmo Bora comer Que eu tô morrendo de fome Gente, tá um calor aqui em Vila Velha Mas um calor Que não é de Deus Não é possível Que Deus fez esse calor e pensou Hum, que legal Vou mandar para esses humanos Não é possível Mas olha só Liguei o ar-condicionado aqui do quarto Trouxe meus fios pra cá Uma tá ali O outro fio tá aqui Querendo ir pra varanda Mas não vou abrir a varanda Vou deixar o ar-condicionado Coloquei bem fresquinho Porque eu tenho que fazer algumas coisas no computador agora Ó, minha mesa já tá bagunçadinha Já tô colocando notebook, bolsa Tudo aqui em cima da mesa Mas Essa noite, gente Não sei se eu falei pra vocês Eu cheguei essa noite Ó, suando bigode Meu Deus Eu fui dormir Tipo era umas 3 da manhã E aí acordei às quase 9 Não era nem 9 Então dormi menos de 6 horas Eu tô com uma dor nas pernas E aí eu tenho esse negócio aqui, ó Ele serve de você colocar Sentar assim Colocar o notebook aqui, ó Que aí aqui você não esquenta as pernas E aqui ele é macio Então eu até trouxe esse negócio Que na verdade eu uso lá na sala Quando eu trabalho lá na sala e tal Eu usava muito isso lá em videira Porque em videira eu trabalhava muito na cama No sofá e tal E agora eu trouxe esse negócio aqui pro quarto Liguei o ar pra ficar fresquinho Os cachorros eles estão tipo assim Jogados no piso Pra ficar fresquinho Porque realmente tá muito quente E aí eu falei Ah não, vou levar minhas crianças lá pro quarto comigo Vou trabalhar Tenho algumas coisas pra fazer no computador Então acho que vou até ficar aqui na cama, ó Minha cama tá aqui arrumadinha E aí eu queria fazer as minhas metas e tal Não sei se vou fazer hoje Ou se vou fazer amanhã Mas vou mostrar pra vocês Tem muitas metas do ano passado Que eu acabei não fazendo o ano passado Porque eu mudei um pouco o meu foco Eu comecei a trabalhar muito com marketing de afiliados Então muito dos meus projetos e metas do YouTube E do Instagram acabaram não sendo realizadas Porque eu mudei o meu foco E tá tudo bem, tá bom? Quando a gente muda o foco não dá pra fazer tudo Mas como eu voltei a trabalhar assiduamente com o YouTube Com o Insta Então tem muitas metas do ano passado Que eu quero passar pra esse ano Vamos trabalhar, gente Vamos trabalhar Eu tô suada, suada, suada Jesus Ó lá, ó Ó o calor desses bichinhos, gente Jogado no chão Um lá, o outro embaixo da mesa Querido Então é isso, gente Chega de blá 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 E bora trabalhar mais um pouco E aí